Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e é o programa que te ajuda a fiscalizar os fiscalizadores e quem vem hoje bater um papo com a gente é a vereadora Vivi da Rádio do PSC, seja bem-vinda vereadora, tudo bem? Tudo bem Tânia, obrigada, um abraço aí aos nossos telespectadores, parabéns pelos programas, eu tenho acompanhado e você tenha brilhantado bastante a TV Câmara, parabéns a você e a equipe. Pois é, e esse é o nosso último encontro, né vereadora desse ano, do ano, ainda tem bastante aí pela frente, o primeiro ano de mandato, então ainda tem muito trabalho, mas vamos então começar fazendo uma retrospectiva do que aconteceu para depois a gente conversar sobre o que vem pela frente. Quais são os pontos principais aí desse ano que passou? Tânia, para mim foi uma experiência sensacional, uma experiência única, eu estou muito contente, eu estou muito satisfeita porque eu fui meio que pego de surpresa, né, eu sou 20 anos que eu sou radialista e estou como vereadora nesse mandato e para mim foi toda uma surpresa, quando eu vim candidata em 2012, eu não fiz nada, eu não sabia fazer política, mesmo tendo um pai aí com muitos anos de experiência na política, como coordenador de campanha, eu não sabia fazer e eu fui surpreendida aí como suplente de três vereadores e me preparei, estudei, troquei minha faculdade, fiz gestão, estou terminando a posse e acabei assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço e não foi diferente agora como vereadora, né, eu tenho um compromisso com a população de Taubaté, não só como radialista que eu acabo recebendo uma confiança muito grande, um amor de entrar na casa das pessoas todos os dias e ficar duas horas com eles, então isso aí foi fruto do meu trabalho, a confiança e eu continuei, eu prometi, Deus, se for da Tua vontade que eu entre como vereadora, que eu entre para fazer a diferença e é para isso que eu tenho lutado, é por isso que eu tenho levantado as minhas bandeiras, as coisas que eu acredito, fui uma vereadora um pouco polêmica esse ano, envolvida em várias polêmicas de bandeira que eu acredito, que é o valor familiar, que eu não abro mão, a gente não pode se deixar perder os valores das famílias porque a família é o bem mais precioso o que nós temos na nossa vida, família é presente de Deus para a gente, então fora isso, a gente tem fiscalizado o trabalho do prefeito, sou da base, mas sempre falei com o prefeito, prefeito, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu entre? Quer que eu vá, candidata? Porque comigo não tem nada a me amarra, nada a mordaça a minha boca, eu falo que tem que falar que está de errado e esse trabalho que a gente vem fazendo, então nós tivemos algumas conquistas aí, se você me permitir citar algumas e depois a gente pode aprofundar em alguns tópicos que você acha interessante, nós tivemos aí alguns projetos colocados na casa, um deles foi também aquela placa que identifica contra a pedofilia, que a gente até conversou sobre isso já, nós tivemos a assinatura do convênio para a construção de duas creches, nós tínhamos o barranco que estava parada a obra e a fila de mil e três crianças para poder andar e conseguir vaga de creche e berçário, eu solicitei o presidente da FDF, fiz várias viagens para até convencê-lo de mandar os 25 mil que faltava para a creche andar e depois os 15 mil para a gente entregar a creche foi feito e automaticamente ainda vendo que nós tivemos somente 150 crianças inseridas nessa creche de uma fila de mais de mil, eu me preocupei da gente conseguir outra, a gente saber que tem o bairro do Bardã, que é próximo a Gorilândia, que também precisa, já tem um local da prefeitura para ser feito, o prefeito já havia me passado isso e falou, Vivi, vai e briga por isso, aí quando o governador veio aqui para a entrega do hemonúcleo, eu entreguei um documento para ele solicitando, falando, ó, o prefeito está entrando com uma contrapartida de 50%, então o senhor libera essa creche para a gente e ele automaticamente chamou o presidente da FDF, o doutor João Cury, quero até agradecer a ele pelo carinho e a gente conseguiu essa creche ontem. Deixa eu até ter a foto, isso que eu ia pedir. Então, ontem nós estivemos lá na Secretaria de Educação, juntamente com o doutor José Renato Nalini, que é o presidente, desculpa, é o secretário de Educação do Governo do Estado, juntamente com o prefeito Ortiz e alguns prefeitos aqui da região, para a gente poder fazer essa assinatura. Para mim foi muito gratificante porque é uma luta minha. Muita gente fala, vereadora, você que conquistou essa creche, não, eu não posso executar, eu fiscalizo, meu trabalho é outro, mas eu posso fazer a ponte, eu posso somar para a população de Taubaté e é isso que eu tenho feito. Nós tivemos aqui também 500 atendimentos à população, sendo mais de 70% dos problemas atendidos e resolvidos e alguns em andamento. Tivemos também algumas escolas estaduais, Tânia, que não cabe a mim como vereadora. Nós temos deputados que representam o Vale do Paraíba. Mesmo assim, eu com amizade, com essa parceria com o doutor João Cury, solicitei a duas escolas materiais que estavam faltando, como... Que é a foto, ele já está chegando. Isso, chegando, material, lousa, material de escritório, fogão industrial, foram vários materiais de escritório que chegou e beneficiou duas cidades, César Costa no Quiririm e o Estadão, o Monteiro Lobato. E também conseguimos aí uma verba para reformas de escola. Serão cinco escolas que serão reformadas em Taubaté. Uma delas, como vários vereadores mandaram, eu também mandei uma solicitação para o Lopes Chaves. Inclusive, o secretário comentou ontem sobre isso. Como é que está aí a nossa reforma do Lopes Chaves? Vai começar a mil por hora e Taubaté vai ser beneficiado também com essa mudança. Gentil de Camargo está vindo 70 mil a pedido dessa vereadora para reformar também a escola. Gentil de Camargo, que está aí também, vai ficar linda a escola. Então, para aqueles que falaram que a vereadora aqui é inimiga da educação por conta da escola sem partido, está aí a resposta de quanto eu me preocupo com a educação. Porque, para mim, a educação é a salvação do nosso país. É a esperança de um futuro melhor se investirmos bem nas nossas crianças. Tivemos também aí, com a ajuda do deputado estadual Marcio Camargo, eu conquistei duas motos para o trânsito que estão chegando para os agentes de trânsito, moto nova. Também solicitei a secretaria da FDE, restauração e reabertura do Lopes Chaves, como eu havia dito. E nós conseguimos aí, em média, 8 milhões para infraestrutura na cidade de emenda parlamentar com deputados, que eu tenho seis deputados no meu partido, que é o PSC, onde a gente tem aí o Bolsonaro, que ainda está no PSC, pastor Veraldo, pastor Feliciano, temos Gilberto Nascimento, temos o Eduardo Bolsonaro, temos o Marcio Camargo. A gente tem muitos candidatos, muitos políticos fortes, e com isso eu tenho conquistado emendas para a nossa cidade. Isso é muito legal, eu fico muito grata. Está chegando agora 160 mil para infraestrutura, para a gente poder recapiar o bairro da Vila Marli, que é o bairro onde eu moro. A Vila Marli parece um tobogã quando a gente passa de carro lá, Tânia. Não sei se você tem a oportunidade de passar por este bairro. Acho que não, mas a gente escuta as reclamações. Uma mão na cordinha, outra para cima e segura pião, sai que sai galopando. Então vai ser, eu falei, não quero mais tapa buraco, a gente tem que fazer serviço limpo para a população. E a gente está conseguindo agora de asfaltar o bairro todinho. Já foi conversado com o prefeito, com essa emenda, e muito mais emendas que estão sendo direcionadas. O próprio deputado Gilberto Nascimento está mandando uma emenda de um milhão para Taubaté, a pedido dessa vereadora, para que a gente possa investir na área da saúde. Direcionei emenda para o hospital universitário, que a gente não tem um hospital aqui. A gente tem pronto atendimento, pronto socorro. Quando a gente precisa de vaga, aquela humilhação ao Estado, aquela fila vergonhosa. Se puder voltar a foto que estava passando, essa de um milhão, para tudo isso que você está falando, que é... Aí está o nosso deputado Gilberto Nascimento e o Marcio Camargo. Foram os dois deputados responsáveis por emendas aqui em Taubaté. Foram quase oito milhões, juntamente com cinco milhões da creche do Bardam. Então nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal para que fosse assinado e entregue essa emenda à prefeitura. Então, fora isso, a gente tem os nossos projetinhos, a gente tem as nossas lutas pelas crianças, a gente tem os nossos ideais, que a gente vem trabalhando bastante. No rádio também, você sabe que eu continuo trabalhando no rádio, que é a minha profissão. A gente atende muita demanda, a gente faz aquela ponte entre o munícipe e o prefeito. O munícipe tem muita dificuldade de chegar até o prefeito. Então a gente está lá no rádio prontamente para atender a população e poder levar o problema que as pessoas colocam para a gente, juntamente ao executivo. Esse é o nosso trabalho, é fiscalizar, é também colocar projetos na casa e, principalmente, atender a população. As pessoas, às vezes, me chamam de vereadoras assistencialistas. Eu fico muito brava, porque faz 20 anos que eu ajudo a população de Taubaté. E não é porque eu estou nesse primeiro mandato, estou como vereadora, eu não sou vereadora. Ser vereador não é uma profissão, a minha profissão é radialista. E eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, não vou deixar de atender. É a mesma coisa se você fosse uma psicóloga, você é jornalista, né? E você ganhou a eleição como vereadora, você vai deixar de ser jornalista? Não. Você vai continuar sendo jornalista. Nós temos vários vereadores que têm a profissão deles também. E essa é a minha profissão. Então, algumas pessoas aí colocaram na maldade que eu sou assistencialista. Eu não sou assistencialista, eu sou humana e eu ajudo quem precisa. E sou justa. E nunca dá para agradar todo mundo, é uma profissão que, menos ainda, a gente está acostumada a receber muitas críticas, né? Com certeza. Ou felizmente que a crítica também ajuda, se for construtiva. Eu coloco um pouco, porque eu também trabalhei como árbitro assistente no futebol. Bandeirinha, mais conhecida. Eu sou bandeirinha. E eu vejo a política, mais ou menos, como o campo de futebol. Às vezes, a gente levanta o impedimento, a gente agrada um lado da torcida e desagrada outro. Daqui a pouquinho já muda. As pessoas que te odiavam de um lado, já te aplaudem porque você impediu um lance do outro time. Então, assim, agradar todos os lados a gente não consegue. Até porque a gente tem que ter posicionamento. O político que tem caráter, o político que tem personalidade e transparência, ele se posiciona. Você lembra o quanto eu me envolvi na polêmica quando eu falei que eu era a favor de liberar arma de fogos para o cidadão do bem, para poder defender a sua família, a sua vida, sua própria vida? Mas isso aí é difícil você encontrar. Eu fui elogiada por falar, vereadora, parabéns pelo seu posicionamento e coragem. Eu acho que isso não é coragem. Isso é transparência. A gente não pode perder a nossa personalidade quando a gente ganha uma eleição. A gente tem que continuar sendo a gente. Está na minha essência. A personalidade ainda pode mudar, mas a nossa essência não muda nunca. Ela já vem na fecundação e morre com a gente. E a minha essência é a verdade. A minha essência é proteger as nossas crianças. A minha essência é mostrar a transparência para a população. Doer quem doer. Se alguém não concorda com algum tipo de posicionamento meu, eu respeito. Como nós falamos em tribuna, ô Tânia. Um vereador falou assim, por que não falar de sexo dentro de uma sala de aula com as crianças? Eu não falo que a gente tem que falar em si de sexo. Nós temos que falar sobre a biologia, o corpo humano, a prevenção. Até porque está sendo colocado aula de sexualidade, ideologia de gênero para criancinhas. Eu acho que o adolescente sim, ele tem que aprender, ele tem que ter o conhecimento. Mas criancinhas de dois anos e meio, como a gente recebe aí bilhete para o pai aprovar, transmitir um vídeo sobre agressão sexual contra crianças, para crianças de dois anos e meio, não tem lógica. Um professor de matemática entrar em sala de aula dizendo que ele vai falar sobre ideologia de gênero, não tem lógica. É só contra isso que a gente não é a favor. Eu sou a favor de que o professor ensine. Agora eu estou envolvida em outra polêmica na minha rede social, por conta do colégio militar na cidade de Taubaté, que a gente está brigando para que venha. Mas se você quiser, eu posso falar no próximo bloco. É, isso que eu ia falar, é muito assunto e dá para deixar esse pedacinho para o próximo bloco. Então não sai daí não, que a gente ainda vai conversar sobre muita coisa, inclusive os planos para o próximo ano. Até já. E aí